Olá, eu sou o Diogo Jerónimo, responsável pelo Departamento de Aerodinâmica, e vou acompanhar-vos nesta Tech Talk, onde irei explicar como é realizada a validação dos resultados obtidos computacionalmente na área da aerodinâmica. Primeiramente, importa-me explicar a necessidade desta prática. O design do pacote aerodinâmico dos nossos carros, além de se basear em conceitos teóricos da aerodinâmica, é iterado através de simulações computacionais que prevêem o comportamento do ar em torno do cabo e calculam as cargas aerodinâmicas que nela atuam, que serão de grande interesse para a maximização da sua performance. Estas simulações, por sua vez, utilizam os modelos de simplificação da física real devido ao elevado poder computacional associado à complexidade da mecânica dos fluidos. Assim, advém a necessidade de confirmar que os resultados que estamos a obter correspondem à realidade para validar o trabalho que temos vindo a desenvolver na área. A validação em aerodinâmica centra-se em duas vertentes, testes em pista e em tunel de vento. Quanto aos testes em pista, a nossa equipa faz validação com recursos a técnicas de validação do fluxo do ar, como o FlowVis e fios de LAN. É possível examinar o comportamento do escoamento em torno de pontos específicos do pacote aerodinâmico, através de gravações, quando se analisa se os fios de LAN estão ou não colados à superfície, bem como a sua orientação. Desta forma, estes dados podem ser analisados e comparados, o que permite inferir se existe similaridade com os estudos computacionais. Adicionalmente, é realizada a estimação da downforce, da sua distribuição nos eixos do carro e do drag, através de testes com uma medição da formação da suspensão com o carro em andamento e o coast down. Outra abordagem à validação em aerodinâmica é a utilização do tunel de vento. Recentemente, a equipa teve a oportunidade de desenvolver um modelo à escala de 1 para 3, maioritariamente a impressão 3D, que pôde ser testado no tunel de vento do Instituto Superior Técnico. Com recurso a uma balança aerodinâmica, foi possível medir forças e momentos do modelo à escala e, posteriormente, comparar com as simulações realizadas. Assim, conseguimos ter uma relação direta entre os valores obtidos virtualmente e os valores obtidos na realidade, validando a capacidade dos modelos utilizados no âmbito de obtenção de valores de coeficientes aerodinâmicos. Tal como no carro real, foi feita uma análise do escoamento no modelo à escala, também com recursos a fios de LAN e fios mais compridos, que representam as linhas de corrente do escoamento em vários pontos do carro, desde o seu contacto inicial com o pacote aerodinâmico. Como nota final, os testes mencionados são cruciais para confirmar a fiabilidade dos modelos utilizados durante a fase de design, tendo em vista a maximização da performance do carro proporcionada pelos apêndices aerodinâmicos.